Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e no vídeo de hoje nós temos uma aventura para mostrar para você. Hoje eu vou participar da Black Trunk Race, que é um evento que está acontecendo aqui em Santa Catarina e é uma corrida de obstáculos militares. Eu estou inscrito na prova e o meu objetivo hoje será correr 10 quilômetros superando uma série de obstáculos que existem no meio do percurso. Lembra que eu falei para vocês que condicionamento físico é uma coisa muito importante para uma sobrevivencialista? Pois é, por isso que eu estou aqui para topar esse desafio. Então, eu vou estar com a minha Sony Action na cabeça, a equipe do sobrevivencialismo vai estar aqui pelo local filmando algumas tomadas e vamos ver como é que essa aventura vai se desenrolar. A Black Trunk Race é a primeira organização brasileira que promove corrida com obstáculos inspirados em exercícios militares. A ideia surgiu a partir de provas semelhantes realizadas em países da América do Norte, Europa e Oceania. Segundo a organização, se você busca mais do que uma corrida e está à procura também de diversão, adrenalina e superação de limites, o seu lugar é na Black Trunk Race. Então, chegou a hora de testarmos se isso é verdade. E assim começa o meu relato da minha primeira corrida de obstáculos, que é no caso a Black Trunk Race aqui em Santa Catarina. Durante esse relato, vocês vão ouvir muito eu falar sobre gerenciamento de energia, até porque esse é um dos pontos principais nesse tipo de evento, onde você faz esforços dos mais diferentes tipos. Se você se deixa levar pela ansiedade do início da corrida e começa a gastar demais as suas energias, você fica esgotado e não consegue terminar a prova. Então, o segredo é você manter a paciência e tentar manter um ritmo de corrida mais baixo, para que lá na frente você consiga dar uma esticada e ultrapassar aqueles que estão cansados. Perceba que durante os trechos mais complicados, eu não faço questão de correr, até porque, novamente, isso é gasto desnecessário de energia. Aqui nesse momento, eu estou caminhando, porque eu sei que não vai valer a pena correr, sendo que todo mundo ali na frente estava escorregando para entrar nesse riacho, e o evento havia tornado uma espécie de fila aqui, então não havia necessidade de sair disparado na frente. Aqui na frente, nós tínhamos um próximo obstáculo, que era uma espécie de túnel com fios. Vale lembrar que os nomes dos obstáculos que vocês estão vendo aqui, não são os nomes oficiais, são os nomes que eu coloquei apenas para poder referenciar durante essa narração aqui. Logo à frente, eu encontrei um dos obstáculos que eu considerei ser um dos mais complicados da prova, em termos de esforço físico. Como você está vendo aí, são uma espécie de valas cobertas de lama, com muita água, que dificultavam a nossa escalada. Em muitos momentos, eu fiquei travado aí, e por sorte, por conta do espírito colaborativo da corrida, muitas pessoas fazem questão de ajudar. E é claro que aí a gente tem que retribuir o favor, não é verdade? Como tudo na vida é jeito e não força, o segredo era você conseguir encontrar uma base estável para subir com calma, sem colocar muita força bruta, senão você ficava esgotado e não conseguia subir o próximo morro de lama. Cerca de 100 metros à frente, nós já encontramos o próximo obstáculo, que era o rastejo com arame parpado. Um treino clássico militar, mas que realmente esgota o nosso corpo. Nós não temos costume de fazer o esforço físico de rastejar, então é algo que é bastante complicado para quem não tem costume. Uma das dificuldades que eu encontrei nesse evento, é que em muitos momentos nós temos que diminuir o nosso ritmo para que a gente espere a pessoa da frente terminar o obstáculo também. Isso gera uma certa quebra no nosso ritmo, que atrapalha um pouco o nosso desempenho. Não é uma coisa ruim, mas seria melhor ter caminho livre para poder desempenhar o máximo que a gente pode, não é verdade? Nosso próximo obstáculo, após subir uma escadaria de mais ou menos 100 metros, era correr com os pés amarrados. Nós colocávamos uma corda em nossos pés e éramos forçados a fazer um circuito. Perceba que algumas pessoas preferiam pular para avançar mais rapidamente. Contudo, lembrem-se, gerenciamento de energia. Eu não ia gastar energia desnecessária nessa prova, sendo que eu posso alcançar estes competidores mais à frente. Agora nós estamos nos aproximando de uma das provas que o pessoal tem mais medo, que é a piscina de gelo. Basicamente é um buraco cheio de água muito gelada. O segredo aqui é você simplesmente avançar, não parar para pensar e simplesmente se jogar dentro da piscina e superá-la o mais rápido possível. Agora eu diminui o meu ritmo para me preparar para o próximo obstáculo, que era se equilibrar em cima dessa madeira sob uma vala de lama. Após quase escorregar no final, vamos em frente. Cerca de 100 metros à frente encontrei o paredão, que é basicamente uma parede que nós precisamos sobrepor para continuar a prova. Uma das coisas que eu percebi é que a maioria dos participantes não coloca impulso durante as manobras, então perceba que muita gente simplesmente tenta se levantar, ou seja, fazer uma barra, uma espécie de barra, para tentar sobrepor o obstáculo. Já eu particularmente, como não tenho como contar com uma força muscular muito grande, preciso contar com agilidade e velocidade. É aquela velha história de a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem, não é verdade? Por sorte, quando eu estava começando a superaquecer, ou seja, passar muito calor, nada como uma travessia no lago para dar uma melhorada no nosso ânimo. Saindo do lago, eu encontrei um barranco com tanta lama que só era possível escalar ele utilizando essa corda como apoio. Nada muito difícil, mas nós temos que tomar cuidado para não cair de boca no meio da grama. Aqui nós chegamos finalmente na divisão de percurso entre 5 km e 10 km. Vale lembrar que, até o dado momento, tudo o que vocês viram equivaleu apenas a 2,5 km de prova. Mais à frente eu comecei a ficar em pânico ao ver o tamanho da subida que nos aguardava. Após cerca de 20 minutos de corrida, nós chegamos nesse próximo obstáculo, que é uma espécie de rastejo embaixo dessa rede de cordas. Eles disseram que seria engraçado, que seria divertido. Como eu não tenho muitas reservas de energia no corpo, é imprescindível que eu utilize gés e repositores de energia. Aqui eu estou tomando um Carbup, que é maltodextrina, e vai me dar um pouco mais de energia para seguir em frente. Agora chegou a hora de a gente brincar de lenhador, ou seja, colocar esse pedaço de madeira sob as costas e fazer um percurso com ele. Cuidado com a cabeça ali, valeu. Bora! E mais subida. A gente não pode se cobrar muito em termos de corrida, e tem que caminhar sim quando está cansado, porque como eu disse, se eu me cansar muito nesse momento, vai faltar energia lá na frente. Então o segredo aqui é conseguir manter a calma, mesmo quando o nosso desempenho está inferior. Agora nós estamos no obstáculo chamado teia de cordas, que é basicamente uma série de cordames esticados entre as diversas árvores, fazendo com que nós tenhamos que fazer algumas acrobacias para passar por eles. Aqui nós encontramos a clássica falsa baiana, que não é muito difícil, porém, quando feita em conjunto se torna desafiadora. Até porque se alguém perde o equilíbrio e joga o corpo para trás, todo mundo acaba entrando em um risco de queda. Uma das coisas que eu confesso que me incomodou um pouquinho foi que a organização liberou para que as pessoas passassem pelo rio, e não necessariamente fazendo a falsa baiana. Para quem tem um foco mais competitivo, mesmo na categoria de participação, isso incomoda porque todos aqueles que nós ultrapassamos lá atrás acabam passando pela gente sem fazer o mesmo esforço que nós estamos fazendo. Até o topo! Vamos lá! Logo após a falsa baiana, nós encontramos um outro obstáculo, que era bem simples. Basicamente, nós tínhamos que puxar o saco de areia que estava preso por uma roldana e uma corda até o topo. Uma das coisas que conta muito durante esse tipo de prova é a sua motivação. Perceba que em muitos momentos eu estou fazendo piada, estou dando risada, para que eu possa me manter focado no exercício e não começar a reclamar das possíveis dores ou cansaços. O próximo obstáculo, ainda na metade do morro, era um percurso carregando um saco de areia nas costas. O mais difícil era eu conseguir carregar esse saco sem escorregar, porque a grama do percurso estava toda molhada com lama. Não é à toa que em alguns momentos eu dei uns bons escorregões. Conforme nós nos aproximamos do final da prova, eu começo a gastar aquela energia que eu estava reservando lá no começo. Então é o momento de começar a ultrapassar as pessoas que estão mais cansadas. passando o passeio tático. Puxou. Fui. Eita, pega. Estou indo para o lado. Pode parecer somente divertido, mas eu vou te falar que esse foi um dos obstáculos mais cansativos. cara, como é que está sendo Júlio? cara, O negócio é gerenciar energia, se você fica ansioso demais e corre muito, você se esgota na frente. Desse aqui eu não sei se eu vou passar. Qual é a parte que eu acho mais difícil de agora? Subida. Subida, com peso, sem peso, tudo igual. Segura aqui, esse eu não vou conseguir filmar na Sony. Deixa comigo. Então vai cair na lama. Se é que eu vou terminar. A rede de cordas foi um obstáculo realmente desafiador, até porque eu não sou uma pessoa que possui muita força na parte superior do corpo, então fiquei muito feliz de ter conseguido conquistar o obstáculo. Eu acredito que foi pra sacanear, porque a organização colocou logo em seguida um obstáculo que usava os mesmos grupos musculares, ou seja, eu tinha que fazer força no braço novamente. Eu sei exatamente como, mas eu consegui superar o obstáculo e segui em frente. Com o final da prova se aproximando, o cansaço é tomado pela adrenalina e ansiedade, o que é muito importante para o último obstáculo que é a rampa. E depois de todo esse esforço nós chegamos ao final dos 10 quilômetros. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, tive que tomar uma ducha para ficar um pouco mais apresentável, mas terminamos, consegui concluir um desafio, 10 quilômetros de corrida, muita subida e alguns obstáculos muito interessantes. Então, estou surpreso comigo mesmo, lembre-se que condicionamento físico é o caminho para que você seja um sobrevivencialista realmente preparado. E se você quiser saber mais sobre esse evento todo aqui, o site está aqui na descrição, Black Trunk Race, fica à vontade para conhecer, porque é muito interessante para você testar também as suas limitações, a sua capacidade como um todo, beleza? Então não se esqueça de deixar um curtir se você gostou de acompanhar essa aventura, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana e no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. 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 tchau, 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 tchau.